Vamos lá rapaziada, então vamos vendo isso aqui, eu não confio nesse cara aqui não. Deixa eu até mudar a minha câmera aqui. Vamos lá rapaziada, eu não confio nesse, alguém confia nesse cara aí, alguém dos comentários aí, confia nesse tiozinho que tá dando tchauzinho aí? Alguém confia nele? Eu não confio nesse cara não. Cadê que negócio aqui, cadê? Aí ele falou, mano, tu é gay, eu falei, não, tu que é gay, tu que deixa. Pronto, dê um beijinho nele aqui, agora não tem erro. Não tem erro. Não tem erro, acabou, acabou, agora eu vou forrar o mundo. Vou forrar o mundo. Agora eu vou forrar o mundo nele aqui. Vou começar com dois pila. Dois pila. Agora eu vou, mano, será que é cilada? Eu não sei nem minutos dessa praga aqui não, não sei nada, só vou girar aqui. A patrô que falou, acho que ela surtou rapaziada. Vamos ver, vamos ver então, vamos lá. Girandinho e girandinho, né? Tem cara que tem bambu grande lá ele. Vamos ver qual que é a fita do Lepre Town Richards. Vamos lá então, meu parceiro. Mostra o pote de ouro. Não diz que no fim do arco-íris tem pote de ouro? Eu sabia que tinha uma época que eu acreditava nisso? É sério? Eu achava, quando eu vi o arco-íris assim, aí eu falava com o meu primo assim, nossa, vamos achar o fim do arco-íris? Porque lá tem dinheiro, lá tem pote de ouro. Uma vez eu achei o fim do arco-íris. Dava de um rio. Nossa, foi a maior decepção que eu tive na minha vida. Eu juro. Mas vamos ver agora aqui, então, o que ele vai aprontar aqui. Até agora, um bambuzinho atrás do outro. Mas vamos com calma aqui, né? Vamos com calma. Ah, foi lá no coco-bambu? Sim, fomos lá no coco-bambu. Nossa senhora, lá eu joguei. Eu achei, nossa, será que eu vou tomar bambu no coco-bambu? Ia ser meio doido, né? No fim não, mano. Vocês vão ver, amanhã eu vou soltar o storage lá. Ficou bem bacana. Até o momento eu ganho, incrivelmente, o i40. Mas vamos com calma aqui. Vai que ele libera o bônus? Todo mundo diz que o bônus dele é magnífico. Então, vamos lá. Vamos cutucar aqui. A patroa me obrigou a jogar isso aqui. Então, a gente vai agora aqui cutucar com o estilo. Por enquanto, tá de boa. Boa, vamos. Vamos ver, vamos confiar. O que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que só girar aqui, patroa? Só isso? Quantas vezes? Ué, mais devagar. Mas eu não tenho minuto daqui. Ah, mas eu acho que veio. Ah, não, tem que vir mais um. Tem que vir mais um, é... Ô, veio! Mas, rapaz. Turizado, eu não tô entendendo. Tá. Eu nunca vi, eu não sei nem o que que acontece aqui. Será que vai dar bom? Será que vai dar bom? Ou vai dar... É, por enquanto... Não. Não, nunca critiquei, nunca critiquei. Criticância, jamais. Tá, vamos ver o que... Que doideira... Que vai ser isso aqui. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Tem doze rodadas ainda, gurizada. E ele já tá nos 7x. Nossa! Eu... Eu... Manjo... Muito! Eu... Tá lá. Eu... Cara... Meu mãe... Rapaz... Que cacetada foi essa? Ui, tem chance de... De dar o mundo aqui ainda, viu, patroa? É, vida. É... Nossa senhora... Tá vendo? Cara... Nico... Tom, cá. É, as dicas da... Eu só tô olhando aqui, porque... Eu não sei. Será que vai brilhar mais um igual aquele lá? Ah, não vai, né? 14x. Se brilhar um daquele, é o mundo. Nossa, brilhou. E... Duvido por fazer mais um. Ah, não vai, acabou. Não... É... É... Você falou? Não, é... Você falou? Eu não falei nada. É o seguinte... Não, não. O que você falou? É... Quem cri... Quem criticou aqui? Dá mais um palpite. Não, aquele que criticou aqui faz o seguinte. Eu preciso que vocês retirem... Não, aquele que criticou aqui. Eu preciso que você tenha gostado. 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 Obrigado.